Estamos de volta à nossa casa. Terça, 9 de novembro, dia de voltar para a nossa casa. Palco de grandes conquistas, heróicas e imortais. Esse dia marcará a volta de 100% do público em jogos do Cruzeiro e não poderia ser em outro lugar, senão no Mineirão. A nossa casa. A maior de Minas nunca abandonará a missão. Então, convocamos você, torcedor, para juntos carregarmos o Cruzeiro nesse fim de campeonato. Só nós podemos salvar o Cruzeiro dessa crise. Nunca foi tão difícil ser cruzeirense, mas também nunca foi tão importante sermos cruzeirenses. Estamos localizados no setor superior amarelo. Contribua com a festa e a padronização, vista sua camisa branca da torcida ou do Cruzeiro. Máfia azul veste branco.